Representante da Organização Mundial de Saúde, OMS, Arfin Matur Hatole Hirakne, Rafaim Hasur Malho, Primeiro-Ministro, Tauru Matangruak, e a Palácio do Governo, sexta semana. Arfin Matur Hateten, mas que vacina contra a Covid-19, e a Tipo Tolo, Maibé, Organização Mundial de Saúde, Prefere Liu, Rodihili, AstraZeneca. Hoje, a reunião que eu tive a honra de ter é excelência. O principal, hoje o OMS já lhe encontra o Primeiro-Ministro. Primeiro, a tu discute plano de introdução de vacina Covid-19 e Timor-Leste. Namos de si de tipo vacina, nem a me introduz. Segundo, colhe a conabou em sa, a força plano de estratégia sobre o Covid-19 e Timor-Leste. OMS já toou na evidência científica, quando a tipo vacina de St. Paisar, moderna, no AstraZeneca. Hoje, o OMS já toou na diferença de tipo vacina, não se baseia na eficácia e segurança no Sistema Nação União, prepara o de cima vacina. A informação e a clarificação na justificação na vacina hiracné foi uma no baseia no fator tolo, não se baseia na informação. A informação é a evidência a favor Liu, na AstraZeneca, não se baseia na preferência na vacina, mas se baseia na informação. A minha regra é que fornece a evidência na informação xíria. Primeiro-ministro, no Ministério da Saúde e no Conselho-Ministro, mas se foi a decisão final. Vacina AstraZeneca nera se distribuiu na Banação Atosida Resin, lhe hússi plataforma COVAX, nebelidera a Rússia OMS na Global Alliance for Vaccine and Immunization. Mas que no Nê Primeiro-Ministro lhe hússi entrevista no Bihalauje Palácio Presidente quinta semana de Hadeden, Governo Timor-Leste, se não decide, usa vacina AstraZeneca. Também se ia dúvida, não precisa. Recolha a informação dan. Cidália Fátima, Ferdi Soares, de Amém. Cidália Fátima, 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 Fátima.